Hey, how are you? Are é o verbo que nós vamos olhar nesse vídeo. É o verbo to be conjugado na segunda pessoa singular. Pronome you. Então, nós vamos ver como formar frases com you are, fazer a contração you're, colocar as frases no negativo e também formar o interrogativo. Vou fazer perguntas para você responder, treinar e praticar o seu inglês. Alright, so let's go! You are... E aí eu posso completar a frase. Você viu no vídeo anterior que te mostramos todos os pronomes, todas as conjugações e formas de completar as frases. Agora vamos continuar, ok? You are a student. Pelo menos eu acho que sim, né? You are a student. You are watching this video. You are watching this video. You are my friend. You are my friend. You are happy. You are happy. Pelo menos espero que sim, né? Ok? Então vamos lá. Como é que a gente coloca essas... Essa frase you are faz a contração. Como todos os verbos to be, os pronomes, aqui a gente fala you're. Ou you're. É a mesma pronúncia do you're de your ball, your cell phone. Sua bola, seu celular, ok? A pronúncia é a mesma. A diferença é que a gente coloca o apóstrofe aqui e acrescenta a letra E. Mas a pronúncia é a mesma. Alright? You're. Então eu posso dizer, você é um aluno. You're a student. You are a student. You're a student. Posso dizer, você está assistindo esse vídeo. You are watching this video. You're watching this video. You're watching this video. Posso dizer, você é meu amigo. You are my friend. You're my friend. You're my friend. Posso dizer, você está feliz. You are happy. You're happy. You're happy. Ok? Se eu quero jogar para o negativo, acrescento o not depois do verbo are. ou depois do you're. Então eu posso dizer, you are not ou you're not. You're not. Ok? Então eu posso dizer que você não é aluno. Ou, desculpa, que você não é professor. Right? You are not a teacher. You are a student. You are not a teacher. You are a student. You're not a teacher. You're a student. Posso dizer que você não está assistindo um filme. You are not watching a movie. You're not watching a movie. You are watching this video. Você não é o meu inimigo. Você não é o meu inimigo. You are not my enemy. You're not my enemy. Você não está triste. You are not sad. You're not sad. You are happy. Então quando queremos colocar no interrogativo, fazer uma pergunta, a gente pega o verbo are e coloca antes do pronome. Assim, are you. E aí se torna uma pergunta. Are you a student? Yes, you are. Are you a teacher? No, you are not. Are you watching a movie? No, you are not watching the movie. You are watching this video. Are you my friend? Yes, you are my friend. Are you my enemy? No, you are not my enemy. Are you happy? Yes, you are happy. Ok? Então eu estou respondendo a pergunta afirmando sobre você. Agora, se você for responder, você vai usar o I am, que nós vimos no vídeo anterior. Se quiser voltar e revisar, você vai responder com I am porque você está falando sobre você, sobre a primeira pessoa. Ok? I am. Então você vai responder. Yes, I am a student. Ou no, I am not a teacher. Ok? Entendeu? Ficou claro? Se eu falar, eu vou dizer you are, porque estou falando sobre você. Se você estiver falando, você vai usar o I am. Alright? E aí, como eu mencionei, tem o vídeo anterior que você pode assistir para revisar. Então vamos lá. Vou fazer as perguntas novamente e você vai responder. Alright? Usando o I am ou I am not. Are you a teacher? Are you a teacher? Você vai dizer, no, I am not. Você é ful? Vai dizer, yes, I am. Ok? Are you a student? Are you watching a movie? Are you watching a movie? Are you watching this video? Are you watching this video? Are you my friend? Are you my friend? Are you my enemy? Are you my enemy or my friend? Are you happy? Are you happy? Are you sad? Are you sad? Ok. Então é assim que a gente faz as perguntas, forma as frases com o verbo are. A segunda pessoa singular funciona também para o plural. Se ainda tiver dúvidas ou perguntas, pode deixar um comentário. Você também pode assistir esse mesmo vídeo, totalmente em inglês, no nosso outro canal, e Excel English, porque já gravei esse mesmo vídeo todo em inglês. Se você já estiver no nível mais adiantado, mais avançado, pode assistir os vídeos lá. Ok? Então, deixe os comentários abaixo, me dê o seu feedback, porque assim vou saber como é que eu posso melhorar esses vídeos para te ajudar. Outra noite, conversando com alguém, ele disse, David, eu estou ouvindo os seus vídeos lá, estou acompanhando, anotando as frases e está ajudando muito. Eu disse, legal, que bom saber, porque nem sempre sei quem está do outro lado da tela assistindo os vídeos. Então, isso me motiva, incentiva a continuar a gravar esses vídeos por você, porque o meu objetivo é te ajudar a se tornar um English Maven para poder falar com o mundo. Speak with the world. Speak with the world. That's why we're here. Ok? Então, deixe um comentário, perguntas, e assim a gente pode analisar, ver como é que nós podemos fazer para te ajudar ainda mais, gravar mais vídeos por você. Alright? Se você tiver dúvidas ou perguntas, você também, por favor, dê uma curtida aí nos vídeos, compartilhe com seus amigos, parentes, pessoas que querem aprender inglês, para nos ajudar a divulgar esses vídeos para o maior número de pessoas possível. E também, você pode ajudar a patrocinar esse projeto através do nosso link no Patreon. Os links estão abaixo, ok? So, that's it for now. Então, tenha um bom dia, espero te ver nos próximos vídeos. You all have a great day and bye-bye.